Música De volta com o programa Ponto de Vista, a entrevistada de hoje é Tatiana Cury, ela é apresentadora de TV, também é bacharel em Direito. Tati, falando um pouquinho da Tati bacharel, como é que foi conciliar faculdade de Direito e na época você já era apresentadora, como é que houve essa conciliação? Foi possível ou você teve que fazer uma escolha? Olha, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né? Amo o que eu faço, que é apresentar um programa. É um dos maiores prazeres da minha vida realmente apresentar um programa. Isso pra mim não é um trabalho, é um prazer realmente, uma satisfação muito grande. E a faculdade, que acredito como você é advogada, também é um amor, é uma paixão, o Direito, ele encanta a gente, encanta mesmo. E você que vivencia na área trabalhista sabe do que eu tô falando, que acredito que também não encara seu trabalho como um trabalho, mas sim uma satisfação. E aí naquele momento de faculdade, eu tinha uma certa dificuldade com os horários de filmagem. Então o meu patrocinador marcava justamente no horário da minha faculdade. E aí eu não podia dizer não porque eu vou perder o patrocínio. E eu parava e pensava, o que eu vou fazer agora? Então eu faltava a aula e acabava indo gravar. E aí eu comecei a me prejudicar na faculdade. Aí eu falei, eu vou ter que optar. Eu vou fazer uma faculdade bem feita. E depois que eu terminar, no último ano de faculdade, eu volto pra apresentar o meu programa. E aí foi o que aconteceu. Só que assim, era muito difícil conciliar novamente faculdade e o trabalho, o programa. Tanto é que quando eu me formei, foi assim, bem interessante, porque, eu não sei se acontece com você, Rodrigo, mas o telespectador, ele passa a ser seu fã. Quantas pessoas te parabenizam na rua, como se fossem teus amigos íntimos e te conhecessem há muito tempo. Isso acontece muito comigo na rua e fãs, assim, que quando eu falei que eu ia me formar, me ligaram e disseram, eu posso participar da tua colação de grau? Eu disse, com certeza. Foram a minha colação de grau e a minha formatura apareceu no programa, né? Foi toda, eu mostrei toda a minha festa de formatura. E pra mim foi uma vitória. Que foi muito difícil conciliar a faculdade, o programa. Eu também trabalhava na assessoria jurídica da prefeitura. Então, eu tinha três... Três empregos. Três empregos. Na realidade, eu tinha três empregos. E assim, eu não sei como eu conseguia conciliar isso na minha vida. Mas eu consegui. E assim, o direito pra mim é a minha paixão também. E eu pretendo sim conciliar. Assim como você consegue conciliar a sua profissão de apresentador hoje e de advogado, futuramente vamos ser colegas de trabalho, vamos nos encontrar por aí também. Se Deus quiser. Tati, você perdeu o peso. Assim como eu, você perdeu o peso. Como é que foi perder peso? Principalmente sendo filha da dona Sara. Quem não sabe quem é a dona Sara? É dona de um restaurante maravilhoso que fica lá no parque, na Praça 14. Então, como é que foi perder peso com uma mãe que cozinha tão bem como a dona Sara? Olha, Rodrigo, é bem difícil, né? Porque a minha mãe é dona do restaurante Sara de comida árabe, né? E eu faço sempre a propaganda dela. Pode fazer. Posso fazer, né? E aí, você sabe, a comida árabe, esfirra, pão árabe, ali a todo momento, né? Então, é difícil a gente não ir lá e não comer, né? É mais fácil engordar do que emagrecer. É. E aí, o que acontece? A comida árabe, ela é uma das menos calóricas do mundo. Você tem que saber comer. Então, você comendo o tabule, que é a salada árabe, comendo o baba ganude, que é a pasta de berinjela, que é excelente. Berinjela pro coração, pra quem tem problema cardíaco, pode comer à vontade. E você tem que saber comer a comida árabe pra poder emagrecer. A cafetassada na brasa é excelente, né? Então, você pode comer o cardápio da comida árabe tranquilamente e conseguir emagrecer sabendo o que comer, né? Então, foi assim que eu consegui emagrecer. Mudei completamente a minha alimentação, né? E ela também me ajudou muito, né? Porque o quibe assado de forno, você não vai comer o quibe frito, mas o quibe assado de forno é excelente pra quem tá de dieta, né? Muito bom. Então, ela fez assim, a gente mudou completamente o cardápio, mas eu não deixei de comer a comida árabe, não. Falando um pouquinho agora do programa TV Shopping Manaus, você faz, o foco do programa sempre é apresentar empresas e mostrar o que você pode adquirir naquelas empresas. Como é que se deu a ideia pra fazer esse programa? Rodrigo, eu sempre acreditei no poder da propaganda bem feita, né? Ou a gente tava conversando agora, o Rodrigo como também um programa independente, precisa de patrocínios para que o programa se sustente, né? Então, o TV Shopping da mesma forma, né? E uma propaganda bem feita, ela vai ter um retorno para a empresa, para a pessoa que tá divulgando seu serviço, seu produto. E o programa, ele se divide, é um programa de vendas, turismo, gastronomia e entretenimento, né? Então, o que que acontece? Hoje, o programa já me levou a lugares maravilhosos que eu nunca pensei em conhecer na minha vida e entrevistar pessoas interessantes como Hans Donner, Bruna Lombardi, Ana Rickman e, quer dizer, Chico Anísio, sabe? Entrevistei pessoas, assim, extremamente interessantes que eu nunca pensei em entrevistar, super simpáticos e tudo isso através do programa, né? Então, hoje, o foco do programa é vendas, né? É vender o produto, é levar o serviço, mas também aliar a coisas interessantes como entretenimento, é levar uma entrevista interessante como a entrevista do Chico Anísio, do Hans Donner, né? Então, assim, é levar coisas interessantes para o telespectador e falar para os empresários de Manaus, né? Que pensam que anunciar num canal fechado, né? Ele não vai ter retorno, ele tá redondamente enganado. Por quê? Porque a TV Cidade, hoje, o telespectador, ele tem o poder do controle. Ele troca de canal, ele não gostou daquela programação, ele vai lá e troca. E naquele momento, ele vai assistir o ponto de vista. Que eu quero te parabenizar, porque, inclusive, eu vi a entrevista do Chalube, o desembargador Chalube, lhe parabenizando que você não é apenas um apresentador, mas você presta um serviço à comunidade e à sociedade. Por quê? A partir do momento que você informa ao telespectador as novidades e tudo que acontece na nossa cidade, entrevistando pessoas, como o desembargador Chalube, e como pessoas que realmente fazem a diferença na nossa cidade, isso é muito importante, né? Isso é importante para o nosso telespectador ficar sabendo de tudo que acontece, tá? Então, eu quero dizer para você que, você empresário que está assistindo a TV Cidade, que está assistindo o nosso programa, é importante, o telefone da produção está aparecendo aí no seu vídeo, né? E faça parte, patrocine os programas independentes, faça parte da grade da nossa emissora, isso é muito importante. Ok, fazer agora um pequeno intervalo, e volto já já com o programa Ponto de Vista.